Olá pessoal, mais uma aula de sistemas lineares. Nessa aula 9, vou apresentar para vocês como calcular a inversa de uma matriz utilizando escalonamento. Lembrando que a gente já viu como calcular a inversa de uma matriz em aulas anteriores, vou deixar o link aí na descrição da playlist das aulas matrizes e determinantes. Sendo que agora, ao estudar os sistemas lineares, eu vou ensinar como calcular a inversa de uma matriz usando escalonamento. Então, vejamos como é. Digamos aqui a matriz A e para calcular a inversa da matriz A, inicialmente vamos reescrever essa matriz A numa forma, digamos, estendida. Então, 3, menos 5, menos 1 e 2, vai ficar aqui à esquerda de uma linha tracejada e à direita dessa linha vamos colocar os elementos da matriz identidade de mesma ordem. Lembrando que a matriz identidade é aquela em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são todos iguais a 0. Muito bem, feito isso, agora o método consiste no seguinte, através de manipulações algébricas que nós aprendemos, que podemos usar no escalonamento, vamos querer transformar esses números que estão à esquerda nos números que fazem parte da matriz identidade. Então, quando esses números virarem 1, 0, 0, 1, o que vai acontecer é que do outro lado aparece a matriz identidade, a matriz inversa da matriz A. Vejamos, inicialmente, eu vou simplesmente trocar de posição as duas linhas. A linha 1 vai virar a linha 2 e a linha 2 vai virar a linha 1. Por qual objetivo? Digo já para vocês. É importante que esse primeiro elemento aqui seja igual a 1. E veja, quando eu escrever a segunda linha no lugar da primeira, eu vou fazer isso agora. Menos 1, 2, tracejado, 0 e 1. Ao fazer isso, esse elemento que eu quero que seja igual a 1, ele agora é menos 1. E aí basta agora multiplicar toda essa linha por menos 1, que aqui a gente vai conseguir que esse elemento seja igual a 1. Isso é muito importante, isso facilita os cálculos. Bom, mostro já porquê. Vejamos, a segunda linha virou a primeira, então a primeira linha vira a segunda linha agora. Trocamos de posição as duas linhas. E aí, como eu já disse, objetivando fazer esse número virar 1, vou multiplicar toda a linha 2, perdão, a linha 1, por menos 1. Menos 1 vezes a linha 1. Então, esse menos 1 vai virar 1, que é o que queríamos. Esse 2 fica igual a menos 2. Esse 0 continua 0. E 1 fica menos 1. Beleza? A segunda linha eu vou repetir. 3, menos 5, 1 e 0. Certo. Agora, objetivando fazer aqui aparecer um 0, já que nós queremos que fique assim, 1, 0, 0, 1. Esse 1 já apareceu aqui, queremos que abaixo dele apareça um 0. Então, para que esse 3 vire 0, a gente vai usar aquela regrinha que aprendemos aí na aula passada em que eu ensinei para vocês o clonamento. Queremos zerar o número que está na linha 2. Então, linha 2 recebe ela mesma, menos esse dividido por esse, 3 dividido por 1, que dá 3 vezes a linha 1. Recapitulando, eu quero zerar o termo, o termo está na linha 2, quero zerar esse termo. Então, o que é que eu faço? Linha 2 recebe ela mesma, menos esse dividido por esse, que dá 3, 3 dividido por 1, dá 3 vezes a linha 1. É bem mecânico mesmo. E aí, vou repetir toda a primeira linha, não vou fazer conta com ela dessa vez. E na segunda linha, a gente vai fazer toda essa conta aqui, tá? Então, veja só. Na linha 2, nós temos inicialmente esse 3, menos 3 vezes na linha 1, temos inicialmente aquele 1 ali. Menos 3 vezes 1, dá menos 3, com 3 dá 0. É o que nós queríamos. Muito bem, agora para a segunda coluna. Na linha 2, temos o menos 5, menos 3 vezes na linha 1, temos o menos 2. Menos 3 vezes menos 2, dá 6, menos 5, vai dar 1. Então, aqui fica o número 1. Certo? Dando continuidade, queremos agora fazer essa conta aqui para a terceira coluna. Na linha 2, temos esse 1, menos 3 vezes na linha 1, esse 0. Menos 3 vezes 0, dá 0. Vai restar só esse 1 aqui. Vem para cá. E por último, na linha 2, temos esse 0. Menos 3 vezes na linha 1, temos esse menos 1. Menos 3 vezes menos 1, dá 3 positivo. Que é o número que eu coloco aqui. Beleza? Veja, nosso objetivo é fazer aqui aparecer a matriz identidade. Já está quase concluído. Basta zerar esse termo. Para zerar esse termo, veja, mesma situação que eu fiz aqui. Esse termo está na linha... Esse termo está na linha 1. Então, linha 1 recebe ela mesma, menos esse dividido por esse, tá? Menos 2 dividido por 1, que dá menos 2. Aí, vem para cá, ó. Não tem o menos aqui da fórmula? Vem para cá, mais 2 vezes a linha 2. Recapitulando, ó. Quero zerar um termo que está na linha 1. Então, linha 1 recebe ela mesma. Menos... Menos 2 vezes 1, dá menos 2. Menos... Menos 2, dá mais 2. Vezes a linha 2. Beleza? Então, vamos fazer isso agora, tá? Bom, vou fazer... Vou deixar esse espaço aqui reservado para o rascunho. E vou colocar a nossa resposta aqui. Como? Dessa vez, eu não vou... Eu vou fazer conta com a linha 1. Não vou mexer na linha 2. Então, já vou repetir a linha 2 aqui. 0, 1, tracejado. 1 e 3. E vamos fazer contas agora com os elementos da primeira linha. Vamos lá. Quem é que está na linha 1 inicialmente? É esse 1. Mais 2 vezes. Quem está na linha 2 é esse 0 inicialmente ali. E isso vai dar 1, né? Porque aqui vai dar 0. Então, por isso esse número 1 aqui. Agora, quem está na linha 1 é esse menos 2. Mais 2 vezes. Quem está na linha 2 é esse 1. 2 vezes 1, dá 2. Menos 2, dá 0. É o que nós queríamos. Olha aí a matriz de idade aparecendo à esquerda do tracejado. Prosseguindo, vamos à terceira coluna, tá? Quem está na linha 1 é esse 0. Mais 2 vezes. Quem está na linha 2 é esse 1. 2 vezes 1, dá 2. Mais 0, continua 2. Vem para cá esse 2. E, por último, quem está na linha 1 é esse menos 1. Mais 2 vezes esse 3. 2 vezes 3, dá 6. Menos 1, dá 5. Ok? Muito bem. Ao conseguirmos aqui escrever, veja que aqui, ó, está a matriz identidade. Certo? Então, aqui aparece a matriz inversa da matriz A. A matriz inversa de A é a matriz 2, 5, 1 e 3. Bom, se você entendeu direitinho, eu convido agora a você dar uma pausa e tenta fazer essa questão 9, a letra B, a matriz B, né? Encontrar a inversa dela, tá? Dá uma pausa, volta aqui para ver se acertou. Eu já vou mostrar para vocês agora a resposta. Muito bem. Inicialmente, eu vou escrever a matriz B na sua forma estendida. Menos 1, 3, 4 e 2. E do outro lado, 1, 0, 0, 1. Beleza? Até aí? Qualquer dúvida, posta nos comentários. Agora, queremos que esse carinha aqui, ó, seja igual a 1. Fácil, né? Só multiplicar a primeira linha por menos 1. Menos 1 vezes a primeira linha. Então, vou repetir a segunda. Não vou fazer conta com ela agora. Repetir a segunda linha. E para a primeira linha, só multiplicar por menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. É o que nós queríamos. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. E menos 1 vezes 0 continua 0. Nosso objetivo agora, na sequência, é zerar esse 4. Como esse 4, ele está na linha 2 e queremos zerar? Gente, ó. Linha 2 recebe ela mesma menos 4 dividido por 1, que dá 4 vezes a linha 1. Entendeu? Como é que faz isso aqui? É bem mecânico mesmo, tá certo? Então, dessa vez, eu vou fazer contas com a linha 2. Por isso, vou repetir toda a linha 1. Não tem conta para fazer com ela. Nessa passagem aqui. Repetei a linha 1. E agora, vamos fazer essas contas, tá? Vamos continuar seguindo aqui com os rascunhos para não se perder. Então, inicialmente, na linha 2, temos esse 4. Menos 4 vezes na linha 1, temos esse 1. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Com 4 positivo dá 0. É o que nós queríamos. Tá aqui, ó. 0. Seguimos agora para a segunda coluna. Na linha 2, temos esse 2 aqui. Menos 4 vezes esse menos 3, que está na linha 1. Aqui vai dar 12 positivo. Menos 4 vezes menos 3 dá 12. Com 2 dá 14. Então, aqui fica 14. Ok? Muito bem. Seguimos agora para a terceira coluna. Na linha 2, temos esse 0. Menos 4 vezes na linha 1, temos o menos 1. Menos 4 vezes menos 1 dá 4 positivo. Com 0, continua 4. E na quarta coluna, na linha 2, temos esse 1. Menos 4 vezes na linha 1, temos esse 0. Menos 4 vezes 0 dá 0. Sobre esse 1. Certo? Bom, nesse instante, o que queremos? Que aqui, ó. No lugar desse 14, fique o número 1. Tá? Não é nada difícil. É só a gente dividir toda essa linha por 14. Então, vamos fazer o seguinte. Toda a linha 2 vai ser dividida por 14. Dividir por 14 é o mesmo que multiplicar por 1 sobre 14. Tá? Só por informar. Pode pensar que está só dividindo por 14. Então, linha 2 dividida por 14. Vou repetir a primeira linha. 1 menos 3. Tracei já do menos 1 e 0. E agora, 0 dividido por 14. Dá 0. 14 dividido por 14. Dá 1. 4 dividido por 14. Pode escrever. 4 dividido por 14. Não precisa fazer essa conta, não. Deixa assim. E por último, 1 dividido por 14. 1 sobre 14. Beleza? Por fim, o nosso último objetivo, ó. Zerar esse termo. Ele está em qual linha, gente? Linha 1. Se ele está na linha 1. Então, linha 1 recebe ela mesma. Linha 1 recebe ela mesma. Menos esse dividido por esse. Menos 3 dividido por 1. Dá menos 3. Por causa do menos aqui. Ficou mais 3. Vezes a linha 2. Beleza? Bom, dessa vez vamos fazer conta com a linha 1. Então, a linha 2 eu vou repetir sem fazer conta com a linha 2. Repetido aqui a linha 2. Vamos agora trabalhar a linha 1. Seguimos com o rascunho, tá? Então, na linha 1, inicialmente, temos esse 1. Mais 3 vezes na linha 2, temos esse 0. 3 vezes 0, 0. Com 1, continua 1. Então, por isso esse 1 aqui. Vamos à segunda coluna. Na linha 1, temos o menos 3. Mais 3 vezes na linha 2, temos o 1. E a gente, com isso, consegue zerar. Porque ficou 3. Menos 3 dá 0, que é o que nós queríamos. Ó. Já ficou aqui a matriz identidade. Seguimos agora para a terceira coluna. Então, na terceira coluna, a linha 1, tem o menos 1. Menos 1, mais 3 vezes. Na linha 2, 4 sobre 14. 4 sobre 14. Bom, aqui dá um trabalhinho a mais, mas sem problemas, tá certo? Lembrando que primeiro multiplica. 3 vezes 4, 12. Então, ficamos com 12 sobre 14, tá? 3 vezes 4, 12. 1 vezes 14, 14. E esse menos 1 é a mesma coisa que menos 14 sobre 14. Por que eu escrevi dessa forma? Para ficar o mesmo denominador. E aí, menos 14 mais 12, dá menos 2 sobre 14. Certo? Que é o resultado que vem para cá. Menos 2 sobre 14. E por último, na linha 1, a gente tem esse 0. Vou fazer aqui em cima. Mais 3 vezes. Na linha 2, tem 1 sobre 14. Bom, 3 vezes 1 sobre 14, dá 3 sobre 14. Mais 0, continua 3 sobre 14. Que é o resultado que vem para cá. Pois bem, gente. Dessa forma, aqui aparece a matriz identidade. E o que aparece aqui é a inversa da matriz B. A inversa da matriz B é menos 2 sobre 14. 3 sobre 14, 3 sobre 14, 4 sobre 14, e 1 sobre 14. Qualquer dúvida, posta nos comentários. Até a nossa próxima aula. Tchau. E aí, tchau.